Música Porta Josué faz a finta, chama o título por trás sozinho, o Juninho é pra fazer! GOOOOOOOL! É da Inteli, Juninho, camisa 13, linda jogada, o passe de Pepe, começou aqui atrás com o Linniker, saída com o Josué, o giro da marcação, o passe atrás, ali primeira participação, um toque bonito, bem desenhado, o Ítalo pivô que puxou a marcação e deixou o Juninho sozinho, só ele com a perna canhota pra estufar a rede e matar pro fundo. O Juninho achou o caminho do gol! É o Marcelo Paulista, Simi, também quarentão, joga a bola, o Domingo, puxou pra canhota, vai bater, cortou bonito, o Domingo bateu! GOLAÇO! E que golaço mesmo do Dieguinho, hein? Golaço do Dieguinho e foi o primeiro dele na Liga Putsal. Rouba a bola, terceiro Rafa, o Dieguinho vai marcar mais um, o Dieguinho foi bom! GOOOOOOOL! 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 É o São José de novo o Dieguinho! Roubo de bola na quadra de ataque, Rafa, lá pela esquerda, invade pela ala, solta o passe certinho o Dieguinho, dominou! E o corte seco, puxou pra canhota! Escolhe o canto, põe pro fundo do Domingo, o Domingo achou! Achou o caminho do gol, vira o jogo São José! GOOOOOOOL! Se você está na TV da Liga Putsal, uma TV Inesport, o seu esporte ao vivo, o Gustavinho rouba! GOOOOOOOL! 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 É o São José Gostavinho! GOOOOOOOL! Erra a saída de bola, a equipe da Iteli! O Domingo estava aqui na ala direita, tentou sair jogando e o Gustavinho, esperto rouba! Bola, solta a bomba, com a tela esquerda, sem goleiro, sem ninguém à frente! São José vence 3 a 1, dois gols do Gustavinho, do Dieguinho e do Gustavinho, Tatu, indo ao fim da bateu, GOOOOOOOL! 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 É do São José de TATU! GOOOOOOOL! Primeiro na condução de bola perfeita, uma vinda, joga na frente, solta a bomba com a perna direita, a bola vai no canto direito do goleiro ferroso! É o 4º gol do São José TATU! GOOOOOOOL! 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 É do São José! nikita! GOOOOOOOL! A vinte e dez segundos do fim, o Frei Brooklyn marcou o tele! Bom goleiro, e insistiu... tentou, Tentou, elezielli! E o Dieguinho faz mais um O terceiro dele na partida